Eu canto porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Eu não dê por esta mudança Tão simples, tão certa, tão fácil Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles foi uma das melhores escritoras brasileiras Os poemas Motivo e Espelho estão entre os seus mais famosos Só que pouca gente sabe que ela teve uma produção muito extensa em prosa também E é exatamente sobre a prosa de Cecília Meirelles que a gente vai conversar hoje O livro de crônicas O Que Se Diz e O Que Se Entende Está entre as suas melhores obras Eu li esta semana, eu reli esta semana porque eu já tinha lido na adolescência E vou comentar um pouquinho com vocês aqui Sobre o que eu encontrei nesse livro e sobre o que eu senti lendo Bom, este livrinho de crônicas aqui, ele tem crônicas pequenas E assim, a característica de Cecília Meirelles Ela escreve com muita elegância Ela tem muito cuidado com a forma Ela tem um esmero todo especial com o jeito de escrever, o jeito de se expressar E ela tem um vasto vocabulário Ela escreve de maneira muito poética Mesmo na prosa, tem aquele negócio de uma coisa bem elaborada Bem escrita, bem trabalhada Lá nas aulas de literatura do ensino médio A gente se lembra que a Cecília Meirelles é uma escritora modernista Ela faz parte do modernismo brasileiro Só que ela não é como, por exemplo, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade E o pessoal da época Que escreviam do jeito que o sertanejo falava Ou dava aquela expressão total para as falas populares A Cecília Meirelles, ela pegou muito ainda Aquele negócio do parnazianismo-simbolismo Que é o cuidado com a forma Aquela história do Olavo Bilac Que o poema tem que ser como se fosse uma joia Ele tem que ser lapidado A palavra tem que ser lapidada É aquele cuidado com a forma A Cecília Meirelles é conhecida como uma escritora Que gosta muito de falar sobre a transitoriedade das coisas De como a vida passa De como as coisas acabam De como as coisas materiais não são tão importantes assim Ela tem muito o negócio da nostalgia E acho que é porque ela perdeu a mãe e o pai Muito novinha Então o pai dela morreu antes dela nascer E a mãe dela morreu quando ela tinha dois anos Ela foi criada pela avó Então acho que ela tem muito esse negócio do espiritualismo É uma coisa meio metafísica mesmo E a elegância dela é muito forte nos poemas E na prosa também A delicadeza Eu vejo uma sutileza na Cecília Meirelles Tanto que ela é uma das minhas escritoras favoritas Eu gosto muito dos textos dela Eu não sou aquela fã de poesia Apesar de eu ter feito letras E ser professora de língua portuguesa Já dei aula de literatura um bom tempo O poema Assim, não é que eu não gosto Eu gosto, mas eu prefiro prosa, entendeu? Gosto de poema, mas a prosa é minha paixão Mas a poesia de Cecília Meirelles me seduz muito Me atrai muito Eu gosto muito da musicalidade dos versos dela Ela realmente consegue Vamos dizer assim, me tocar Nesse livrinho aqui Ela vai ter crônicas curtas E ela vai misturar vários assuntos Então ela vai ter assim A gente percebe que ela tinha Na época que ela escreveu isso daqui Muita preocupação com a ecologia Com o futuro do planeta Com o bem-estar dos animais Então ela vai citar isso em algumas crônicas A falta de educação crescente das pessoas E você imagina Se na época dela ela estava preocupada Imagina se ela vivesse hoje em dia A falta de cortesia das pessoas A falta de cuidado com o que se fala Cecília Meirelles também nesse livro Ela recorda muito o passado Tem muito o lance da nostalgia Então ela vai falar da babá Que se chama Pedrina A babá que tomava conta dela Quando ela era pequena Vai falar da escola Onde ela estudou Vai contar casos de infância Então é bem gostoso de ler De acompanhar as lembranças Que ela tem da própria vida A Cecília fez uma viagem à Índia E parece que essa viagem Foi um divisor de águas Na vida dela Porque ela comenta Que tudo a deslumbrou na Índia Desde as paisagens As pessoas As roupas O brilho As cores A comida Então em muitas crônicas Ela vai citar Essa viagem à Índia As sensações que ela teve A Cecília é muito sensorial Para descrever as situações E ela vai falar bastante Sobre essa viagem É bem interessante A Cecília Meirelles Sempre foi acusada De ser uma poetisa Que vivia no mundo da fantasia E no mundo metafísico Então muita gente critica E diz que ela não era muito Como eu vou dizer assim Muito afeiçoada As causas práticas da vida As coisas que estavam acontecendo No momento Os modernistas falavam muito isso dela Que enquanto eles estavam Se preocupando Em levar a cultura nacional Para o mundo todo Em dar voz mesmo Às indígenas Ao sertanejo Ela estava lá Fazendo poemas Com forma O romanceiro da inconfidência E isso eram coisas Meio assim Meio Vai Muito entre aspas Fúteis Então esse livrinho aqui É legal Porque ele mostra Que ela estava preocupada Assim com as questões Cotidianas Com as questões Que cercavam o tempo dela Então ela se preocupava Com a ecologia Com as questões Dos preços Que as coisas estavam caras Com as questões Da educação Da educação infantil Para quem não sabe A Cecília Meirelles Ela era professora também Ela fundou A primeira biblioteca infantil Do Rio de Janeiro E ela escreveu artigos Na área de educação Sobre educação infantil Então ela se preocupava muito Com o futuro das crianças De que modo Essas crianças Estavam sendo educadas E como Que tipo de adulto Essas crianças Se tornariam Com a educação Que elas estavam recebendo Na época Uma crônica Que eu gostei muito Nesse livro Se chama Patinação E assim Ela vai descrever Os patinadores Fazendo aquela coreografia Patinando com aquela suavidade A gente vai lendo Assim A gente vai Vendo aquelas imagens Sendo construídas De forma muito delicada Muito sensível E ela meio que faz Uma analogia De como seria Agradável De como seria Elegante A gente patinar Pela vida Ao invés de correr Porque a gente corre A nossa vida É uma correria sem fim Então ela fala De como seria Poético De como seria Agradável A gente patinar Pela vida Sabe Sempre Tendo uma coreografia Com as outras pessoas Andando lado a lado E não Esbarrando de frente Ou competindo Correndo pra ver Quem chega primeiro Sobre patins Num mundo sem esquinas Sem acidentes Com os espaços Oferecendo-se A nossa passagem E todos nós Cordiais e puros Realizando em sua plenitude O ideograma Da nossa vida Na clara página Da existência Bonito, né? Uma outra clônica Que eu gostei bastante Aqui tem nome difícil É o centenário De Okakura Kakuzu Esse cara Esse Okakura Kakuzu Ele é um japonês E ele escreveu O livro do chá Então ela faz Tipo uma resenha Que nem a gente faz aqui, né? Ela faz uma resenha Do livro do chá Em que ela cita Todo o ritual do chá Ela fala como O tradicional ritual do chá É feito no Japão E como isso é bonito E como isso tem Um efeito terapêutico Tranquilizador E ela Compara isso Com a pressa Do nosso dia a dia De como a gente corre De como a gente Engole a comida A gente bebe Sem ver o que está bebendo E sem ter aquele momento De prazer De viver o momento Do agora Degustando o chá Ou a comida Ou seja lá o que for Ai de nós Que vamos perdendo A capacidade De apreciar A sutileza das coisas Que nos vamos tornando Pouco a pouco Bárbaros Por uma vasta dispersão No complexo mundo Que nos cerca Mal sabemos Parar e refletir Mal sabemos ver As pequenas coisas Não nos revelam mais Os seus doces segredos Ou os nossos ouvidos Endureceram Para a sua misteriosa voz Então para quem não conhece A prosa de Cecília Meirelles Ou para quem conhece Pouca coisa O que se diz E o que se entende É um ótimo livro Um livro de leitura Bastante agradável E eu tenho certeza Que quem é fã E não conhece Vai se surpreender E quem não é fã Vai começar a olhar Cecília Meirelles Com outros olhos E vai se interessar Pela obra Dessa magnífica Escritora brasileira É isso aí Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreva em nosso canal E ajude o nosso canal A crescer Vamos incentivar O hábito da leitura E essa foi a nossa Resenha de hoje Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau